No último episódio de RaftCraft, eu estou naufragado. Agora o único objetivo é tentar sobreviver em alto mar e tentar voltar pra casa. Bom, agora com o gancho, vamos coletar um pouco mais de recurso, porque nunca se sabe quando a gente vai precisar ou se esses recursos vão sumir, né? Uff, fizemos mais uma missão aqui do Raft. Assim aqui, ó. Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Raft do Mês La Jota, mano. Dois vídeos por dia, o mês inteiro aqui do Mano La Jota. Então, já se inscreve e ativa o sininho. Então, eu estou sentindo sede. É a primeira vez que isso acontece comigo e eu estou pensando aqui. Eu não ganhei nenhuma água até agora. A única coisa que eu ganhei foi comida enlatada que eu não consigo nem comer. Então, a única solução que eu tenho pra minha sede é tomar água do mar. Mas a água do mar é salgada, isso não vai me fazer bem. Bom, eu acho que por mais que esteja com pouca sede, agora é a hora pra testar. É, eu sabia que isso não ia funcionar bem. Eu ganhei um efeito de sede, mano. E a água que eu tomei ficou verde. Mano, eu sabia que tomar água salgada não ia funcionar bem. Bom, de qualquer forma, hoje eu quero finalmente expandir essa jangada. Fazer uma coisa aqui pra morar, né? Porque querendo ou não, aqui ó, aqui tá o leme, né? O remo é leme, acho que é leme. Aqui tá nossa rede de pesca e acabou. Tudo tá aqui, eu não tenho espaço pra nada. Olha, a nossa peneira já pescou algumas coisas. Além de pipita de ouro, cascalho, bambu, linha. Ele pegou um baú do tesouro. Vamos abrir ele. Uma barra de ouro? Isso é bom? Eu não sei. Bom, com certeza que deve ser, é ouro, né? Deve dar pra fazer muita coisa com ouro. Mano, esse tubarão não sai de perto. Eu tava pensando aqui e tem uma coisa que eu quero muito fazer. Eu quero, mais uma vez, mergulhar atrás de itens. Eu sei que tem um tubarão aqui do meu lado, mas aqui nas minhas missões iniciais tem uma muito importante, que é um abridor de latas. E eu preciso muito dele, porque além de ele me dar uma bandagem pra recuperar minha vida, eu vou literalmente poder abrir latas e eu tenho quatro latas de comida. A única coisa que eu não consigo fácil aqui é o vermelho rosa. Porém, ele dropa da lacilaria pra ele dropa dessa plantinha aqui. Eu tenho certeza que ela tá por aqui. Eu já explorei aqui, não tava. Então eu quero explorar aquela parte de agora. Deixa eu fazer mais um gancho antes que eu vi que tem um barril ali. Vamos pegar essas linhas também que é importante e o bambu. Ai, mano, ele já me atacou. Tá, pera, vamos abrir esse barril aqui. Pepita de ferro, isso é perfeito. Com essa uma pepita de ferro que a gente conseguiu, agora a gente tem o suficiente pra finalmente fazer uma barra de ferro. Pra quem não sabe, essa barra de ferro é um dos três itens que a gente precisa pra fazer o abridor de latas, então isso é muito bom. Agora só falta a corrente vermelho mesmo. Tá, pera, a gente tá ficando de noite, vamos dormir pra descansar e vamos lá assim que a gente acordar. Tá, o tubarão tá aqui e o que eu quero eu acho que tá ali. Pera, eu vou vir pra esse lado aqui pra treinar o tubarão. Ó, o tubarão tá aqui. Da primeira vacilo que ele der indo pra lá, eu já vou. Eu vou agora. Três, dois, um e... Pô! Eu acho que é esse aqui. Pega, pega, corre, 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 corre. Nossa, o tubarão vindo aqui, mano do céu. Ainda bem que deu certo. Bom, o importante é, agora a gente é capaz de fazer o corrente vermelho. E o abridor de latas. Finalmente! Completamos a missão. Vamos até pegar a nossa plantagem de recompensa. Vamos deixar ela aqui por enquanto. E vamos abrir uma dessas latas aqui, só pra ver como que funciona. Bom, vamos comer, né? Olha, ela dá regeneração. Mano, que coisa boa. Bom, basicamente daqui já fizemos tudo, menos a refinaria da água. Deixa eu dar uma olhada como funciona ela. Eu vou abrir duas tábuas. Tenho cinco plásticos. Tenho dois ferros. Não. E fogueira, não. A fogueira faz como? Três carvões, cinco pedras e três gravetos. Pra conseguir carvão, eu posso pegar cascalho na peneira. E vou conseguir. Bom, uma das missões futuras já é fazer a peneira. Então, eu acho que vale a pena. Vai ajudar a gente na construção da nossa base, porque a gente vai ter mais itens, né? E eu queria uma fogueira. Olha, tem mais uma caixa aqui, ó. Ah, deu lápis azul. Bom, bom, deixa eu fazer umas tábuas aqui, porque com essas tábuas, eu consigo fazer um baú. Pronto. Eu sei que não é a melhor coisa do mundo, mas um baúzinho já vai ajudar, porque a nossa mochila tá lotando. Ó, combinei tudo que tinha na mochila e um pouco mais. Tá, de qualquer forma, então, vamos atrás de fazer essa peneira de minérios. Vou precisar de quatro tábuas, prego e cerca de carvalho. Pera, não tenho prego. O prego, eu posso fazer ou colocando uma pepita pra fazer um, ou nessa mesa avançada, uma pepita pra fazer logo três. Então, na realidade, eu não posso minerar enquanto... Nem ferrando. Temos duas pepitas aqui. Tá, pera. Tá, temos os pregos. Mano, a gente tá tendo sorte, isso é um sinal. Deixa eu vir aqui nessa mesa de trabalho também. Vamos fazer as cercas que tá pedindo. Tá, o que que falta? O martelo eu tenho aqui. Não, eu gastei o meu martelo. Tá, eu tenho que arrumar outro martelo. O martelo é até que fácil. Pra conseguir ele, é um graveto e duas pepitas. Só que agora a gente não teve sorte. A gente abriu aqui o baú e não tinha. Bom, eu acho que a melhor alternativa que eu tenho agora é continuar pescando esses itens aqui, esperando vir os barrios. Ó o barril aqui, pronto. Ah, não veio. Será que tá pronto uma água da chuva? Não, não dá. Ia ser bom se desse, né? Porque querendo não, a água da chuva é uma água que não é salgada, né? Gente, eu tô dando uma olhada aqui e tem uma missão que a gente tem que fazer. Um coletor de água da chuva. Porém, eu tô olhando aqui as coisas e eu não tenho como fazer ainda, infelizmente. Vai usar fornalha, que eu não tenho como fazer ainda. E também vai precisar de carvão. Então, acho que não vai rolar isso por agora. Bom, acho que a única coisa que eu tenho pra fazer agora mesmo, então é pegar uma cadeirinha aqui, olha. Vamos esperar, né? Vamos esperar a chuva passar, vamos esperar acontecer as coisas, nossa peneira pescar aqui, aparecer os barril e tentar sobreviver desse tubarão enquanto isso. Bom, gente, passou um tempinho, tá chovendo, parou aquela chuva e começou outra, já tá anoitecendo. Nossa, pera que tá lindo aqui, né? Bom, de qualquer forma, o que importa é... Tcharam, baú do tesouro. Brincadeira, tem duas pepitas de ferro aqui. Diamante! Mano, com diamante, eu posso fazer uma malha de diamante pra peneira, eu posso fazer um gancho de pesca de diamante, um coador super denso e um coador reforçado. O coador super denso, ele pega as mesmas coisas que o meu, só que a diferença é que ele vai durar bem mais. Também posso utilizar pra fazer uma prateleira nível 3 e é isso. Uou, eu fiquei olhando só um pouquinho as receitas e já ficou de noite. Olha o tubarão ali. Bom, não vamos perder tempo, né? Vamos dormir que a gente tem muita coisa pra fazer. Bom, teoricamente a gente tem tudo agora, não é? Ah não, eu tenho que fazer um martelo, eu tenho que fazer um pouquinho mais de tábua só. E agora a gente faz a peneira. Boa, mais uma missão concluída. Porém, pra peneira funcionar, a gente precisa de uma malha de linha. Precisa de 8 linhas, né? 6, 7, 8. Tá aqui. Malha de linha. E a recompensa dessa missão é uma malha de linha de silyx, que é bem melhor. Bom, com a malha de linha, a gente pode conseguir, pegando as folhas, transformar em muda de carvalho, maçã, maçã dourada ultra raro e bicho da seda, pra conseguir mais lã. Colocando terra, a gente pode conseguir várias sementes. Basicamente é isso, acho que não vale muito a pena não, acho que o rolê é a usácia de silyx mesmo. Agora a gente vem aqui, pega os cascalhos que a gente tem e pode peneirar. Bom, agora com isso a gente pode conseguir carvão. A gente ainda não tá muito próximo de conseguir, mas a gente pode agora. E aí, assim que a gente tiver o carvão, a gente vai poder fazer a refinaria da água. Vamos ganhar até 5 copos de água purificada como recompensa. Mas isso é detalhe, agora a gente tem que esperar a gente conseguir cascalho aqui. Então, enquanto não vem vindo cascalho pra gente conseguir carvão, vamos pro próximo objetivo, que é a melhoria da nossa jangada. Vamos começar a expandir ela. Peraí, eu tô fazendo isso pra ficar com fome. Deixa eu só pegar o abridor de lata aqui, abrir mais uma latinha de frango. Comer aqui, ó, e tomar água. Bom, olhando aqui a nossa jangada, a gente tem pouquíssimas coisas, né, na realidade. Ó, tem mais cascalho aqui. Carvão! Boa! Temos um carvão de três que a gente precisa. Pronto, aproveitei e dar uma organizada aqui no nosso baúzinho, né? Bom, conseguimos uma pepita de ferro. Bom, pra fazer essa melhoria da nossa jangada aqui, eu queria testar algumas coisas. Eu queria expandir ela um pouco pros lados, obviamente, pelo menos dois pra cada lado. E um pouco pra trás e fazer um segundo andar. Ou, quem sabe, expandir ela três pra cada lado, fazer um segundo andar aqui e aqui poder fazer uma plantação no futuro. Bom, são muitas possibilidades. Vamos ver quantas plataformas a gente consegue fazer por enquanto. Pronto. Conseguimos fazer 21 plataformas. Ah, e eu pesquisei aqui também. Parece que tem uma cerca muito legal que a gente pode fazer. Colocando uma madeira de carvalho e duas cordas, a gente pode fazer uma cerca de corda. Mas a corda faz como? Ah, quatro linhas. Eu tenho linha no inventário aqui? Peraí, ali tem linha. Deixa eu pegar. Bom, abrindo nosso inventário de criação aqui, tem algumas coisas, como um copo de madeira e várias outras que a gente pode fazer. Ó, tem uma fogueira bonita aqui também. Mas o que eu quero fazer agora é a corda. Vamos fazer duas vezes a corda? E agora vindo aqui. Deixa eu ter que pescar aquela madeira ali. Calma ali. Não pesquei? Aqui. Pronto. Com isso eu consegui fazer quatro cerca de corda. Deixa eu ver se lá como eu tô pensando. Olha que linda! Tá, eu vou querer ela. Eu vou querer ela, com certeza. Deixa eu quebrar aqui e guardar. Por agora vamos seguir o plano de expandir três pra cada lado. Um, dois, três. Um, dois, três. Eu acho que dá pra deixar a nossa redinha de pesca aqui por enquanto, né? Dá pra colocar até mais uma aqui depois. Ah, vou deixar o buraco pra ter mais uma aqui depois. Vai ter duas aqui e vai ter duas aqui. Tá bom. Eu acredito que de expandir a nossa base já está pronto. Agora tá na hora de deixá-la boa. Uma coisa que eu tava pensando é em como fazer a nossa base. E eu tive uma ideia pro segundo andar. Só que parando pra pensar aqui, eu tô com medo da base ficar pequena. Então eu vou ter que expandir mais um pra cá. Deixa eu pegar esses bambus aqui. Essas madeiras. Pega essas linhas aqui. Lança mais plataformas. Depois eu expondo pra lá. Por enquanto, só de ter aqui já tá ótimo. Ó, lança mais umas cerquinhas aqui de boas. E ó, vocês lembram dessa plataforma com suporte? Aqui, olha. Deve ser dessa altura aqui o segundo andar. Mano, vai ficar legal. Pronto, ó. Vai ser assim. Aqui eu não vou colocar nenhuma não. Acho que não fica tão legal colocar aqui. Eu vou ver depois, mas eu acredito que eu não vou colocar nada aqui no meio. Eu vou fazer só a junção assim. Pegamos uma mensagem numa garrafa. Ah, não tinha nada nela. Bom, tá, né? Deixa eu tomar uma magoinha aqui do mar, que a gente tá precisando. Bom, enquanto a gente não consegue achar nenhum recurso que a gente precisa aqui no mar, eu fui reajustando a nossa jangada, porque tem muita coisa pra melhorar nela ainda. Ó, porque ó, fizemos plataformas. Boa, deu pra fazer oito. A gente junta elas aqui, olha. É, acabou já. Uma coisa que eu queria fazer muito, mas eu não consigo agora, é pegar esse carvão aqui, fazer tochas, né? Tochas são úteis. Por enquanto, eu vou deixar a tocha aqui só pra iluminar, mas eu não quero fazer isso, eu quero fazer uma coisa melhor. Peraí, eu acho que eu consigo sim, na realidade. Peraí, ó, coloca a pepita aqui em tudo, a tocha no meio, pega o martelinho aqui, ó, faz a lanterna. Eu precisava de uma plataforma normal pra testar, mas eu não tenho ela. Ah, eu tenho uma aqui, né? Pode ser essa aqui. Plataforma normal e lanterna. Aí o meu plano é, em vez de colocar um pilar nessa parte aqui, ó, colocar essa plataforma de lanterna pra iluminar. Aí eu acho que eu vou fazer uma... Au, que isso? Nossa, ele meia tá comprando esse buraco. Aí eu vou fazer uma escadaria, sabe? Bom, por enquanto, vamos mudando tudo de lugar aqui. Olha, essa peneira aqui, ele vai ser o local dela. Eu quero colocá-la bem aqui no cantinho, por causa que ela é meio transparente e tal, isso aí vai ser mais útil. Essa bancada de criação que a gente sempre tá usando, eu quero deixar aqui. Já essa bancada básica, eu quero colocá-la daquele lado ali. Quero deixar ela bem aqui. Olha a mochila. Por enquanto, eu vou deixar aqui. Quando eu tiver o segundo andar, eu quero mover tanto o baú, quanto a minha mochila pra cima. Mas por enquanto a gente não tem ainda, então vamos aceitando assim, né? Ó, veio mais bambu aqui. Meu Deus do céu, para. Dá pra fazer outro? Gente, eu não consigo fazer outro gancho, por causa que eu não tenho linha. Eu vou ter que pular ali e pegar. Sai, sai, sai do orão! Nossa, eu consegui dar um tapa nele. Tá, calma. Faz o gancho e pega o barril ali. Ah, só deu coisa ruim. Bom, tanto faz. Fizemos mais plataformas aqui. Bom, de qualquer forma, enquanto a gente não consegue mais recursos pra fazer o resto das coisas da casa, a gente fez três missões. Tanto a da plataforma aqui, que a gente vai ganhar um salmão enlatado, um martelo e cerca de corda. Não precisava ter feito. Bom, tanto faz. Olha, a gente vai poder terminar aqui, então, pelo menos, ó. Cerquinha de corda. Pronto, bem melhor. Eu não sei se eu vou querer espalhar cerca de corda por outro canto, por enquanto. Então, vamos guardar aqui, assim. Vamos deixar aqui bonitinho. O martelo vai ser bem útil pra outros crafts que a gente vai ter que fazer depois. Mano, a noite é linda, né? Eu gosto muito de quando ficar de noite a nossa chegada. Eu quero ver quando ficar de noite a gente já tiver a nossa plataforma com lanterna aqui, mano. Porque, mano, olha como tá agora. Olha o breu. Eu tô usando essas tochinhas meia boca aqui, né? Por enquanto. Mas depois vai ficar bom. Vocês vão ver. O que é isso, tubarão? Tá, vamos dormir. Tá começando a dar problema aqui. Beleza, bambu. Linha. Tá, agora a gente vai ter plataforma. Pega aqui, pega aqui. Põe a de lanterna. Falta seis plataformas pra gente concluir. Enquanto isso, deixa eu ver se tem algum tipo de escada. Deixa eu pegar essas madeiras aqui, né? Ele tá fazendo o segundo andar, mas a gente não viu como vai subir nele. Olha, vendo aqui na nossa bancada de criação, tem umas escadas aqui. Obviamente eu vou fazer a de carvalho, porque é o que eu tenho condições, né? Porém, pra fazer ela, eu preciso de quatro tábuas, que eu sei como fazer. E também eu preciso de viga de madeira de carvalho. Como eu consigo uma viga de madeira de carvalho? Com tronco. Ó, eu consegui fazer quatro escadas. Deixa eu ver como que funciona. Pronto, ó. Achei esse andamizinho aqui, essa mesa de trabalho aqui, que nem sequer funciona, mas ela vai servir, ó, de apoio pra escada. Olha que legal aqui, ó. Pronto. Já temos acesso ao segundo andar agora. Eu só não diria que é muito seguro. Ai, ai, que é muito seguro. Mas já tá começando a fluir. Ó, o barril. Nossa, veio bastante ferro. Pronto. Escada do segundo andar concluído. Obviamente ele ainda não tá, tipo assim, muito seguro, mas já é um começo, né? Pronto. Eu quero fazer uma janelinha, umas coisinhas bonitinhas, assim, uns telhados e tudo mais. Porém, é mais difícil do que parece. Mas, a gente já pode levar a nossa cama pra lá. Quero dormir aqui, assim, olha. A cadeira, eu quero deixar aqui na frente da jangada, pra quando a gente tiver que pilotar ela ficar fácil. Também, bem aqui, eu quero deixar o nosso aquário. Olha que bonitinho. Vamos comer. Vamos abrir essa lata de salmão enlatada aqui e vamos comer também. Nossa, não recuperou nada de fome. Vamos comer mais uma lata aqui de comida. Olha, mas, agora falando mais sério aqui, pra dar pra pensar, eu já tô bem satisfeito com o resultado da nossa jangada. Obviamente, como eu falei, eu quero fazer um telhadinho aqui, quero fazer umas plantações aqui, quero fazer mais peneiras dessas. Ó, conseguimos uma bússola. Pra que será? Mas, por agora, eu acho que isso aqui já vai dar conta do que a gente precisa. Querendo ou não, eu ainda preciso fazer um purificador da água e muito mais. Então, vejo vocês amanhã em mais um vídeo do mês do Lajota, que é dois vídeos por dia. Deixa o gostei. Tchau.